Ao meu Redentor Contemplar Tua obra na cruz Tanto amor derramado E tudo por mim Com gratidão me achego a Ti Só tenho minha vida Pra Te ofertar Não sei como expressar-me Ante Tua formosura Rodeada de glória e poder Necessito dizer-te O que sinto agora Me achego a Ti No santo lugar Precioso Jesus Meu Redentor Amado Senhor Tu és tudo para mim Te adorarei Cada dia na minha vida Não posso viver Se não estás junto a mim Deus, tudo para mim Deus, tudo para mim, Jesus Deus, tudo para mim, Jesus Para mim, Deus, tudo para mim Precioso Jesus Deus, meu Redentor Meu Redentor Precioso Jesus Precioso Jesus Precioso Jesus Deus, meu Redentor Precioso Jesus Deus, meu Redentor 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 Precioso Jesus